Olha, na zona rural de Matipó, dois homens de 20 e 22 anos foram presos, suspeitos de matar um homem de 26, na região do Corvo dos Lourenços. Segundo a polícia militar, a vítima estava numa casa, no momento em que a dupla chegou em uma moto e atirou. Os policiais também descobriram que um carro foi utilizado durante a ação criminosa. Então, diante das informações, foi possível que a polícia chegasse ao dono do automóvel na cidade de Manhoaçu e ele foi preso. Um outro suspeito tentou fugir dos PMs, pulando muros, telhado, escorregando, escondendo de uma casa na outra, mas ele foi contido e preso. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran. É, e Matipó, zona rural também, hein? Zona rural de Matipó. É isso que o Fantônio está provocando ali. A zona rural era um lugar mais tranquilo, né? Como é que pode? Meu Deus!